Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E o SESC, o Mesa Brasil, o SESC Senac, já é parceiro de toda instituição de caridade através do Mesa Brasil. E há uns dois anos atrás, eu fui homenageado lá no Teatro Vias Barreto e, no momento, eu estava presente uns garçom. Para poder servir as convidadas aqui, foi uma homenagem de 20 anos de trabalho social. E, na hora, o Senac não me deu esforço, mandou os garçons lá para vir os meus convidados. E muito obrigado por esse convite dado. A minha história é o seguinte. Eu nasci em Aracaju, no dia 29 de outubro de 1969, na maternidade no São Isabel. E, aos quatro anos e três meses, a minha mãe se separou de meu pai. Meu pai foi por destino anda. E eu e minha irmã fomos jogados nas ruas. E, para você ter uma ideia, eu tenho uma irmã que não sabe ler. E casou, tem cinco filhos. E ela, sem ter leitura, já tem uma filha formada. Inclusive, uma filha dela já trabalha no gabinete de duas juízas. Então, só para você ter uma ideia, ela foi criada sem pai, sem mãe. No meu caso, ela morou também no alfonato. Eu também morei 14 anos, pouco, no alfonato também. Só que, há muitos anos, eu vendendo picolé aqui nas ruas de Aracaju, eu vendia picolé aqui no Siqueira Campo. Quando eu terminava de vender picolé, eu catava aquelas latinhas de cerveja, de coca, amassava. E ia para o ferro velho vender. Digo, nossa, quanto é que dá essas latinhas aqui? Dá tantos centavos com a venda de picolé. Aí, eu pegava, hoje é sábado, eu comprava uma boneca. Amanhã, eu comprava um carrinho. O ano todinho. Durante oito anos, lá no Siqueira Campo. Quando foi em 1998, o morador da rua, onde eu morava fazendo as caridades, no quartinho de Vila, eu não morava em casa própria, eu morava em uma vila. Ele disse, olha, eu vou chamar uma emissora de televisão. Eu vou chamar a televisão para filmar o Mi, para mostrar esse trabalho dele, que o cara vende picolé o ano todinho, e junta brinquedo por dia. Um brinquedo, uma boneca hoje, um carrinho amanhã, para dar no Natal e Dia das Crianças. Aí, a TV Sergipe, aqui do Estado, fez uma matéria, e com 40 minutos, jogou essa matéria no jornal hoje, aquele jornal depois do Grupo Esporte. Pois um empresário, chamado Iedo, estava assistindo essa matéria, e disse, meu sim, o cara mora em uma vila, e além disso, quando chega as festas do Natal e Dia das Crianças, ele aluga outro quarto, para poder juntar brinquedo naquele quarto, para dar às crianças pobres. Pois vou dar um terreno para ele, para ele sair da vila e fazer uma casa para ele morar. Só que daí, pessoal, veio minha consciência. Eu ganhei o terreno porque o empresário me viu com muito de criança, na festa do Dia das Crianças, de 1998, lá no Sequeira Compra, na rua de Amapá. Eu digo, não, o cara não me deu, na hora que ele me deu o terreno, eu disse, doutor, que a gente quando é pobre conhece o rico, chama logo de doutor, né? Eu digo, doutor, vou fundar uma creche, porque o senhor me deu por causa das crianças. E o meu sonho é ter uma creche, porque eu fui abandonado pelo meu pai e minha mãe. Aí eu peguei e falei, fundei a creche. Aí muita gente dizia, esse cara é doido, eu não vou fazer essa creche pedindo um sinal, não. Não pedindo de porta em porta. Eu comecei a fazer, eu fundei uma creche, pessoal, pedindo nas esquinas de trânsito, e pedindo de 10 em 10 centavos. Hoje a creche, só para você ter ideia, gerou emprego para 31 pais de família, um do INSS em dias, um do FGTS todo dia, 7, dia 20 de cada mês, paga, a gente paga em dia. E eu gerei emprego para 31 funcionários. E sou deficiente visual, não consegui estudar muito, porque eu tenho deficiência no olho esquerdo, infelizmente a minha fábrica me fabricou errado, um para o norte e o sul, infelizmente nasci com deficiência, e está aí um presente de meu pai e de minha mãe, ter me abandonado aos 4 anos e 3 meses. Morei no Instituto Lourival Fontes, quando o Nildete Falcão Batista, inclusive o senhor Lourival faleceu um dia desse. Morei também numa padaria lá nos 13, dormi em Rodoviara, aqui em Aracaju, fui garoto de Rodoviara, onde muitos taxistas me viam lá, todo sujo, me dava comida. E para você ter ideia, não fui eu que mandei botar na rua da minha creche Rua Maria Miralda, não. A rua já veio com esse nome. Eu morava nas calçadas, e tinha uma senhora chamada Miralda, que mora aqui na Atalá, inclusive o pai dela é ator de novela, aquele Orlando Vieira. E eu ia para a casa dela, todo sujo, dona moça me deu uma comida para comer, e por coincidência, o nome da creche é o nome dessa mulher que cuidava de mim, eu todo sujo. Eu mandava, não mandei ninguém botar o nome da rua dela. Por coincidência, de Deus, o nome da rua é o nome da mulher. Maria Miralda dos Santos, mas o nome dela, não sei se é Miralda dos Santos, sei que o nome dela é Miralda. E ela quantas vezes matou a minha fome? É a filha daquele Orlando Vieira, que fez muita novela da Rede Globo, um do cabelo branco, que já está... Vocês devem conhecer Orlando Vieira, não conhecem? Ah, pois a filha dele, era a que me dava de comer, quando eu chegava na porta dela, lá, todo sujo. Ela me dava de comer, e por isso, por coincidência, a rua da creche é o nome da mulher. E parabéns por essa moça, parabéns por essa moça daí, e essa senhora que está aqui ao lado, ela conseguiu tirar a lixeira da piabeta. Parabéns, muito bem. Quantas crianças eu não já tirei daquela lixeira para botar na minha creche. Crianças que vivem junto com as drogas, eu tirei muitos e botei na minha creche. E eu só tenho a terceira série do primário, porque onde eu estudava era no 11 de agosto. Porque já chegou meus minutos, não, né? Pera aí. Olha, se botar a minha foto aí, vai queimar, porque eu sou muito feio, viu? Então, meu trabalho aí, minha gente, deve ser no site aí. Eu vou fazer uma festa agora, no dia das crianças, 12 de outubro, vai ser um dia de sábado. Eu vou parar o município de socorro. Vou parar o município de socorro, porque é uma festa dia de sábado, e estou muito feliz. Você vê que o outro ano eu distribuí 3 mil picolés, esse ano eu vou ter que diminuir, aumentar mais 2 mil. Está aí meu trabalho social. Um homem criado, sem pai, sem mãe, morou dentro de uma rodoviária. E eu não pensava em fazer creche, não. Eu nunca pensei, mesmo que eu fazia meu trabalho social no Siqueira, pessoal, eu não pensava em fazer creche. Foi porque o cara me deu o terreno por causa das crianças. Eu podia ter feito uma casa. Estava lá, morando em uma casa bonitona, e fazendo um trabalho social só para o que eu fazia, na tarde das crianças. Aí veio minha cozinha, só que eu ganhei o terreno na imagem das crianças, então. E além da creche, você que mora na Piabeta, o povo quando morre na Piabeta não bate mais na prefeitura, não. Vai na Almeida Picolé, Almeida Picolé compra caixão, além do caixão, ofreta uns para levar o povo, e não consumiu caixão, eu já dei na Piabeta. Há uns dois meses atrás, uma senhora, perto da minha creche, tomou 10 pacotes de chubinho, e chegou a falecer. Uma mulher com um bom emprego, trabalha naquele restaurante, um restaurante que tem ali, bem famoso aqui, depois do Parque da Cementeira. Ela era bem empregada, parece que aconteceu um problema com ela, tomou 10 pacotes de chubinho, e a família estava de porta em porta pedindo a um e a outro para comprar o caixão. Quando chegou em uma certa residência, pode ligar para o seu Almeida Picolé, que ele comprou o caixão. Fiz questão de comprar o caixão, como foi que Deus tomou conta das pessoas que me ajudam. E minha creche é o seguinte, o salário, eu trabalho de domingo a domingo para que não atrase os pagamentos dos funcionários, e agora como só as bolsas para embalar os brinquedos da festa do dia das crianças, só as bolsas. Se você entender, aquelas bolsas 60 por 80, bolsas só de embalagem é quase 1.200 reais, já vem mais de 10 mil, 15 mil copos descartáveis, é despreza. Então é por isso que eu estou trabalhando de domingo a domingo. Mas está aí uma pessoa de forma pedinte, queria agradecer muito a imprensa, ter nos ajudado bastante na divulgação, tem algumas rádios já fazendo campanha para me ajudar. A sociedade que tem do mais pobre ao mais rico que me ajuda, e meu trabalho social, quem mora na Piabeta, ou quem já ouviu falar, aqui em Aracaju mesmo, pessoas às vezes, tem um convênio com um plano funeral, plano funeral não dá o carro até Maceió, mas vai na minha creche, eu freto o ônibus e dou. E muito obrigado por esse meu... Eu tenho alguns minutos ainda. Ô Raquel, irmão, eu vou... Rapaz, eu fui... Ei, mamança, o Senac foi me pegar lá na creche, quase que as pernas caíam, eu dei do carro de ar-condicionado, costumado a andar no carro, coitado, quando eu entrei no carro, que maldomia foi essa? Nem para a sala ter me pegado, ela vai me pegar, só quando eu vou daí. Meu trabalho social já foi destaque no Fantástico, não sei se vocês viram um programa chamado Choque Cultural, que veio uma Patricinha muito rica lá, limpar as crianças lá, foi eu que passei. Meu trabalho social foi destaque no programa do Faustão, que ele também tomou o microfone, é muito mais educado, tomou o microfone. E dá pra... Aí eu fui no banheiro lá no programa do Faustão, eu fui almoçar no restaurante da Rede Globo e eu não enxergo, as portas lá da Rede Globo é todas divididas, eu pensei que a porta dividida era de saída, pá, na porta. Menino, estava muito de reatão lá, tudo no lugar de mim, e eu não sei comer de garfo, porque na realidade eu sou deficiente, eu só como bem em cima. Eu sou deficiente visual. Aqui tem muitas pessoas que já me ajudam no sinal, acho que me ajudam. E tá aí meu trabalho, muito bonito, e dia das crianças aí, o bicho vai pegar lá na Piabeta. Eu vou ter certeza que eu vou distribuir dois mil kits de brinquedos, cada bolsa com quatro brinquedos. Ah, que você tá fazendo uma festa, muito obrigado a todos. Obrigado a todos, muito obrigado. Muito bonito o trabalho aí. Obrigado o Senac. Agora, quem for mexer no meu site vai queimar os computadores, porque as crianças são bonitas, agora eu sou muito feio. Pessoal lá, agora então, um bebezinho de três meses, essa criança tava sendo jogada na mãe de um de outro e eu a acolhi. O menininho tava bem magrinho, hoje o menininho tá todo bem fofinho e com o Fai Nosso Senhor ele vai ficar até o resto da vida dele lá. E você, moça, muito obrigado, você conseguiu tirar a lixeira da Piabeta. Parabéns, hoje não existe a lixeira mais, mas foi através de você. Muita gente me comentou o seu nome e parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelo convite. Vai passar mais ainda a tela, Muito bonito, muito bonito. Trabalha as festas que eu faço aí, você vai ir pra lá, você vai um pouco, do trabalho e tudo de doação, pessoal. E eu gerei emprego, eu tenho 31 empregados, 31 empregados, 31 funcionários e é tudo de carteira. Eu tenho uma contadora que é a minha segunda mãe que ela não cobra os recibos com o traché que ela dá, que é a dona Luísa da Ascum, tem nos ajudado. E as emissoras de rádio e televisão, a sociedade, do mais pobre ao mais rico me ajuda. E quando você vê o dono de doido no sinal registrando sua placa lá, é pra gente dizer que não é o governo quem dá ajuda pra creche, é o povo. Esse cara é doido se trabalha na SMTT. Então, quando você vê, quando você vê o marcando a placa, é porque eu tenho que marcar a sua placa que você colaborou. Entendeu? E muito obrigado. E seu dinheiro pode servir para um funeral para um pobre, pode servir para um remédio, despachar o remédio para os pobres, aí eu pedi, né, para ajudar as pessoas carentes. E que muito obrigado aí a todos. E o SENAC e o SESC, que trabalha o social, a Bolsa do SESC e daquele Mesa Brasil. Eu mesmo, mas nunca ocupei um quilo de batatinha que está me dando a Mesa Brasil, graças a Deus. Cadê a sala de palmas para o Mesa Brasil? Bem forte. Parabéns. Mesa Brasil, muito bem. Parabéns. Essa semana chegou as batatas lá, com os meninos repetiam até os pratos das batatas. Eu quero mais batata com leite. Muito bonito, pessoal, quem está gostando aí. E eu não poderia ter fundado a creche, deveria estar só morando naquele terrenão bonitão. Hoje a creche, pessoal, parece um espelho, toda na cerâmica, que foi aquela doação daquela moça do Fantástico que fez um desfile, que ela arrecadou. a moça veio ajudar a voluntária na creche, acabou se civilizando. Fez um desfile lá em Brasília, onde se civilizou muita gente e conseguiu me dar uma ajuda de 12 mil reais, onde eu transformei a creche toda na cerâmica. Muito obrigado a todos. Almir, obrigada a você. Parabéns. Obrigado, obrigada. Obrigada, Obrigada, obrigada. Obrigada,